Poesias feitas em 2008 Essa é o 84 20 de março de 2008 Sempre bela com aquela que anda por aí Sempre a curtir Sempre bela com aquela que anda por aí Sempre a curtir Um dia a tua vaidade cessará Então pela cidade encontrará Uma nova humilhação Um dia a tua vaidade cessará Não pela cidade encontrará A humilhação Aproveite tudo agora Quando a velhice de tocar Provará Toda amargura Que não souber plantar Eu te diga assim Quem você será Quando a velhice chegar Cairá Cairá na sarjeta Será uma quenga puta Bebada Bebada Sarneta Pra casa Fazer tudo o que você sonha Ser amada Bebada Bebada O amor O amor O amor O amor A paixão É Dois Beijo Não tenha dinheiro Comissões Mas vai o amor Não tenha dinheiro Comissões Mas vai o amor Agora eu digo Você é sempre bela como aquela que anda por aí Sempre a contigo E a vaidade que a sua vaidade cessará Então pela cidade encontrará uma nova direção Aproveite isso agora quando na televisão tocar Provará toda amargura que não souber plantar Que não souber plantar Que não souber plantar Sempre bela, sempre bela, sempre bela Sempre bela, sempre bela, sempre bela Tchau Tchau Tchau